Boas mal, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês sabem, o que eu tinha dito num vídeo anterior, a cabeça do Punto GT estava toda estalada, estava toda carcomida e teve que ser enviada para a VECOMER para a reparação. Felizmente arranjámos o patrocínio da VECOMER, disponibilizaram-se a pôr a cabeça do GT como deve ser e digamos que foi a cereja no topo do bolo, não é? Os homens são os especialistas e é o que se fala na atualidade é da VECOMER, das reparações, das rectificações de cabeça, de blocos, das montagens, os homens estão na berra e ainda bem que resolveram patrocinar aqui o Punto GT de Dior. Ora, a cabeça foi para eles, o técnico lá recepcionou a cabeça, aquilo é técnico, técnico à série, começou logo a desmontar a cabeça, desmontou aquilo tudo. Limpou a cabecinha, a escovinha e tal, limpou tudo, tirou as vavazetas, limpou tudo e depois a cabeça foi ao mergulho. Eu não sei que líquido é aquilo, não sei, sei que ela foi ao mergulho para tirar toda aquela pasta, aquela água, aquela papa que tinha dentro da cabeça, seca e mais que seca, não sei, sei que eles mergulharam aquilo lá, naquele líquido manhoso e ela quando saiu, saiu toda limpinha. Depois, os homens, o processo que eles fizeram foi, em tudo o que era estaladelas, rachinhas e tal, rachinhas da cabeça, em tudo o que era recha delas, foi todo esburacado, abriram ainda mais, mesmo para comer tudo o que estava, estava queimado, tudo estragado, como perforaram a cabeça toda, eu quando vi a foto da cabeça perforada, antes de ver, depois ela, pronto, e só, já estás, já estás, isto nunca mais é cabeças da vida. Perforaram tudo e depois, voltaram a soldar, encheram tudo o que perforaram, encheram tudo, ficou com massa, ficou tipo cabeça de ginásio e voltaram a abrir novamente tudo, a facear tudo, eu não sei os nomes técnicos, como é que se processa, não sei as características técnicas, mas pronto, mesmo à azé da esquina, voltaram a facear tudo, a pôr tudo nas margens e nos parâmetros, digamos assim, os parâmetros de origem e a cabeça ficou imaculada, ficou impecável, ficou novinha, novinha, como vocês estão a ver nas fotos. Vocês vão perguntar se eu mandei trabalhar a cabeça, não, a cabeça vai estar nos parâmetros originais, de fábrica, vamos dar potência por outros lados, não vamos espremer a cabeça, para não acontecer para aí nenhum azar, que já sabe que aquilo tem alguma, é um pouco frágil, então não vamos esticar em todas as frentes, senão há muitas frentes que podem ceder. Malta, na descrição eu vou deixar as redes sociais da VECOMER, peçam orçamentos aos homens, se tiverem cabeça estalada, já viram que eles reparam, nem sempre é mais válido comprar outra, dá para recuperar aquelas e ficam top, a minha, para o que tudo indica, ficou hiper mega top, recomendo vivamente, já sabem, se precisarem, é lá que vão. Outra coisa, e agora aqui é um assunto rápido ainda do sorteio do .gt, dia 1 é quando vai começar a venda dos vouchers para o .gt, um nome assim mais técnico, dos vouchers, mas poderá não acontecer mesmo, mesmo, mesmo dia 1, poderá atrasar alguns dias, se calhar 15 dias, 20 dias, porquê? Porque nós estamos a regulamentar tudo, isto não vai ser um sorteio ao zero da esquina, não é? Vai ser um sorteio tudo, legal, estamos a legalizar tudo, vamos ter um sítio para sortear o carro, vai estar lá a polícia a assistir, dias antes, a polícia vai recolher a tombla, vai ficar selada, ou seja, estamos a acertar tudo, para ser um concurso, como deve ser, é uma coisa legal, bem feita, não há cá acambalas que nenhum, vai ser tudo bem feitinho, como tal, este processo está a demorar um bocadinho mais do que era esperado, estamos à espera ainda das autorizações, do sítio e tal, para termos tudo à maneira, só das ilhas, que queira comprar os vouchers para o sorteio, também pode comprar, porque vocês ficam com o e-mail do comprovativo, não é? E nós, a Autopartes e eu, ficamos lá com o vosso número de voucher, esse número vai para a tombla, e vocês ficam com o e-mail, com o comprovativo desse número, se sair a vocês, a única coisa que têm que fazer é, vir cá, com o comprovativo, em como aquela rifa que saiu, é a vossa rifa que vocês têm, pessoal das ilhas, pessoal de estrangeiro, funciona da mesma maneira, quem coloca a rifa na tombla, é a Autopartes, quando recebe o vosso pagamento, coloca lá a rifa, e vocês ficam com o comprovativo, mas ainda vou, eu vou reunir uma pausada de perguntas vossas, e vou fazer um vídeo só, de perguntas e respostas, acerca deste tema, mas ficam já a saber, que está tudo a ser tratado, de forma legal, atenção, não há aqui, não há aqui truques, não há aqui truques, vá, fiquem bem, era só isso que eu queria falar com vocês, da cabeça, dá pronta, já seguiu para o Eduardo, o Eduardo agora, dá aí ao canil, põe o .gte a bombar, que a gente tem que começar a fazer vídeos, pôr o carro a mexer, queremos dar boost, queremos dar boost, malta, fiquem bem, subscrevam, partilhem, na descrição está as minhas plataformas, está o e-mail, se quiserem, swatch do canal, plataformas de apoio, redes sociais, está tudo na descrição, fiquem bem, grande abraço, gás! pôr. pôr. Obrigado.